Oi, princesas e princesas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Pois bem, gente, quero dizer que eu tô muito feliz mesmo. Por que eu tô feliz? Porque o nosso canal do YouTube, que vocês sempre acompanham, ele chegou à marca de 40 mil inscritos, gente. São números, são números, só que assim, pra quem trabalha com internet, sabe o que eu tô falando, 40 mil inscritos é um número muito expressivo, é uma coisa muito importante pra gente que trabalha com internet, ter 40 mil inscritos representa muita coisa, quer dizer muita coisa. Então, eu sempre agradeço o carinho de vocês, que vocês têm por mim, porque eu recebo muitas mensagens no YouTube, aqui, em outras redes também, pessoas que gostam do que eu faço, acompanham, me mandam aquelas mensagens carinhosas, me mandam até presente, gente. E assim, agradeço muito, porque acho que a única forma que eu tenho de retribuir isso é agradecendo vocês. Então, agradeço, acredito que quando você tem pessoas boas, né, eu sou uma pessoa muito sortuda, por quê? Então, eu sou uma pessoa muito sortuda, porque tenho seguidores bons, pessoas verdadeiras, pessoas que gostam de mim de verdade. E quando você é uma pessoa boa, você atrai pessoas boas pra te acompanhar, pra te seguir. Porque aquelas pessoas que não são boas, que não são verdadeiras, elas passam pra tua vida e vai embora. E eu não, só tenho pessoas boas me acompanhando, que são vocês, meus seguidores. Muito obrigado a vocês, tá bom? É um canal simples, é um canal que é muito simples, mas é um canal feito com muita verdade, com muito amor. E quando é feito com muita verdade, com muito amor, vem aí os resultados. Então, agradeço vocês e a gente se vê por aqui todos os dias. Um super beijo pra vocês, hein? E vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração, hein? E vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração.